E aí gente, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou fazer um Spardate com vocês, gente, que tô precisando, tô necessitando, tô fazendo muito fazer um Spardate e vou gravar tudo junto com vocês. Gente, vou começar pelos meus cabelos, eu preciso fazer cabelo, fazer um dos pés além das mãos, gente, tô numa situação deplorável. Comecei com esse bonézinho aqui pra mim não dá sucesso em vocês, deixa eu falar pra vocês. Já passei um pouco da máquina, um pouco aqui atrás do meu cabelo, porque conforme o meu cabelo vai crescendo, ele vai crescendo aqui na nuca. Como eu não estou fazendo o pé no meu cabelo, então tá ficando feio, então resolvi abaixar um pouquinho aqui. E gente, olha só, a situação do meu cabelo. Eu tô olhando aqui pra cima porque tem um espelho, mas cara, ele precisa muito de uns cuidados, sabe? Eu postei um vídeo aí, eu não sei qual vídeo que é, que é minha rotina noturna. Eu postei, eu comprando uns produtinhos pra eu poder usar no meu cabelo e tudo mais. E eu vou tentar usar algumas coisas hoje, mas bora lá alisar esse cabelo. Hoje faz 15 dias e eu tenho que fazer todo o alisamento do meu cabelo, vocês sabem. Como eu faço ondinhas no meu cabelo, eu sempre, né, eu sempre uso o alisamento pra poder passar por conta das ondinhas. Então, vou fazer a preparação aqui, é bem simplesinha, tá? Eu utilizo esses dois potinhos aqui, na verdade eu utilizo esse potinho e esse negócio que eu tenho que fazer minha misturinha. E é bem básico, gente, é a misturinha normal mesmo que eu estou acostumada a fazer pra poder alisar meu cabelo. Então, sobrou um pouco de ativador do outro produto, né, que eu usei, aí eu vou aproveitar e vou usar aqui pra poder fazer um misturinho. Esse produtinho aqui da Maxi Rec, ele veio... Engraçado. Esse ativador aqui tá com uma coisa estranha, né? Tá vendo? Vamos lá. Tá errado esse aqui. Bem estranho, gente. Mas, enfim. Bem estranho. Vou fazer aqui a misturinha. É uma coisa que eu errava muito, gente, é querer fazer bastante misturinha pra poder fazer o cabelo. Gente, eu errava muito nessa questão. Eu achava, ah, só porque o meu cabelo é, né, é um pouquinho, tá crescendo um pouquinho, eu tenho que só pegar e usar bastante produto. Mas pior que não, gente. Eu vou usar só um pouquinho mesmo, eu vou usar só um pouquinho mesmo, basicamente só isso, porque eu vou mexer e vai render. Porque a última vez que eu fui alisando meu cabelo, não tinha tanto produto assim. E eu alisei meu cabelo super de bom. Ficou muito bom. Então, eu vou fazer assim dessa vez. Eu vou usando aos poucos. Aí, se precisar, eu pedo e faço mais. Para isso, eu acho que não tem necessidade de ficar passando tanto produto assim no meu cabelo. Aí tem que mexer bem, tá, gente? Essa misturinha aqui. O que eu vou fazer agora é passar aqui no meu cabelinho, esse produto. E ficou nessa consistência aqui. Vocês podem ver aí. Pra vocês verem, né? Ficou nessa consistência assim. E eu vou passar de trás pra frente. Eu sempre passava no meu cabelo, gente, daqui da frente pra trás. Eu não vou passar de trás pra frente, tá? Que é o certo de passar. E bora lá. Gente, tô igual pinto no lixo. Ai, ai. Cabei de alisar o cabelo aqui agora. E eu tô com a tinta. A tinta aqui que eu vou passar agora no meu cabelo. E vou gravar pra vocês. Alisei bem. Eu até repartilho de uma vez aqui. Porque eu já tô acostumada a repartir. E, gente, meu cabelo tá bem grande. Eu não tirei direito o shampoo do cabelo. Deveria ter tirado, mas não tirei porque entrou água do meu ouvido. Estressei. E a água tá gelada. Acabou me estressando. Então, bora pro vídeo. Então, gente, bora pintar esse cabelo. Ó, engraçado. Quando eu aliso, nem precisa pintar. Tá vendo que ele já fica escuro. Só porque eu vou pintar. Tá vendo que ele já fica escuro. Tá vendo que ele já fica escuro. Tá vendo que ele já fica escuro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto